Olá pessoal, tudo bem? Vamos, amores, no vídeo de hoje eu vim trazer um tema um pouco diferente aqui no canal que é o Odiados do Ano. Chegou dezembro e eu tenho aqui vários produtos que eu reprovei muito esse ano então você precisa saber quais são. Mas é claro que eu tenho que adiantar nesse vídeo que se porventura algum desses produtos aqui for seu favorito, por favor, não chegue aqui nos comentários com o pé na porta, entendeu? Porque cada pele é uma pele, cada pessoa é uma pessoa, então pode ser sim que um produto que deu super certo pra mim não dê certo pra você ou um produto que deu super certo pra você não deu certo pra mim. Então a gente tem que saber respeitar isso porque como eu falei, cada um é único, né? Cada ser é único, então infelizmente cada produto age de um jeito na nossa pele. Então esses aqui são produtos que eu realmente reprovei, que eu não indicaria, que não deram certo pra mim. E antes da gente começar esse vídeo, você garante o meu like pra ajudar no crescimento deste canal. Se inscreva aqui abaixo se você é novo ou nova por aqui e me acompanhe nas redes sociais. É tudo Letícia Rodrigues Blog, passa lá que eu tô te esperando. E eu vou começar esse vídeo com uma resenha que eu fiz recentemente aqui no canal. É de um produtinho da Colos. Sim, gente! Água micelar Dragon's Blood. Inclusive, desde que eu fiz o vídeo, eu não tenho usado mais. Ela tá aqui, né? Enfim... Se você não viu meu vídeo de resenha, eu vou deixar ele linkado aqui em cima pra você poder conferir. O que que acontece, gente? Por que que eu reprovo esse produto? Ele arde nos meus olhos, então é um produto que pra mim não dá certo, não dá pra usar. Toda vez que eu uso, eu choro, eu sinto uma irritação nos olhos e eu acho que água micelar não é um produto que tem que causar irritação nos olhos. Ainda mais porque esse produto aqui, ele é indicado pra usar nessa região. Então, se você tem um produto que é pra aquela região, você usa e ele te dá uma irritação, tem alguma coisa errada. E eu não quero arriscar, afinal de contas eu quero ter esses bons olhos enxergando, né? Até o fim de minha vida e eu preciso cuidar. Então, não dá pra usar, infelizmente, essa água micelar da Colos por causa disso. E como nela vem essa proposta de poder usar nos olhos, é algo que a marca não entrega pra mim. Então, eu realmente reprovo esse produto. E como eu falei no vídeo de resenha, é um produto que eu não indico pra ninguém nem testar. Porque eu não sei como vai reagir na outra pessoa. Se na outra pessoa também vai acontecer isso, se não vai. Então, eu não posso indicar algo que em mim não deu certo pra você, tipo, se arriscar, sabe? Então, eu realmente reprovo esse produto muito. Eu realmente nem compraria outro pra ver se, de repente, esse aqui veio com problema. Eu nem tenho mais interesse em testar. E perdi o encanto, realmente, da linha Dragon's Blood. Vou ser bem sincera. Segundos... Vamos botar dois, porque são dois, né? Segundo os produtos reprovados aí dessa... Nossa, odiados do ano. São essas máscaras da Ruby Rose. Essa edição antiga, né? Eu não sei se elas vão continuar no mercado. Eu sei que eles lançaram recentemente quatro máscaras novas. Que tem embalagens bem bonitas. Eu não comprei pra testar. Mas essas duas aqui, a azulzinha e essa rosinha, tinham quatro na linha, né? Essa aqui é L1, L2, mas tinha L3 e L4, que eu não comprei. Essas aqui, gente, são máscaras que eu vou ser bem honesta pra vocês. A impressão que eu tenho, desde que eu comprei, é que não tem produto dentro da embalagem. Porque tu pega, assim, o negócio é ressecado. Eu já tentei usar. Não fica bonito, não dá efeito nenhum. Pelo menos nos meus cílios, eu não senti efeito nenhum. Parecia que eu tava usando, sabe? Sei lá. Não teve aquele... Nossa, que produto incrível. E como eu falei, o meu maior problema não é nem esse, tá? É que a embalagem, quando você tira aqui o pincel, o produto já vem ressecado, sabe? Então eu tenho a ligeira impressão de que o produto tá velho. E aí não é que ele venha nem na consistência, não, gente. Ele vem grosso. Quando você passa, é uma coisa grossa. Mas não dá efeito de nada. Fica feio. Então eu acho que, tipo, você paga às vezes 12, 13 reais nesse produto em cada uma. É um produto que você compra, sei lá, por 20 e pouco, você compra uma outra máscara que te dá um super efeito. Então é um produto pra mim que foi reprovado. Eu nem indiquei, nem quis fazer resenha aqui no canal. Justamente porque eu não gostei. Achei que a proposta dele não entrega nada. Então é isso. E olha que elas vêm com muitas promessas, hein? Essa aqui é de volume. Essa aqui também é curva e volume. Mas eu não senti isso. Terceiro produto reprovado. Também teve resenha aqui no canal, né? Contei toda a minha experiência. É essa base de alta cobertura da Dylos. Na verdade, aqui não tá alta cobertura, tá ultra cobertura, né? Mas ela é da Dylos. Ela tem efeito porcelana, poros incríveis, garante ser à prova d'água e 8 horas de duração. Primeiro que ela não dura isso tudo na minha pele. Ela abre, né? E ela sai feia, sei lá. Ela ficou muito feia na minha pele. Ela não ficou bonita. Ela só fica bonita na hora que aplica. Então é o caso de amor e ódio. É claro que essa daqui eu terminei de usar. Ainda tem um pouco, muito. Mas eu já usei algumas outras vezes depois do vídeo. Porque ela fica bonita. Por exemplo, eu aplico agora e vou fazer uma foto. Mas se for mais de uma hora com a base, já fica... Então se você quiser conferir mais a respeito dela, tem uma resenha completa. Eu vou deixar linkado aqui também. Mas é um produto que eu não acho que tenha essa duração. Tem outras bases no mercado, como por exemplo a da Vult, tá? Que tem uma excelente duração. Chega a durar muito mais tempo que essa aqui. Tem uma cobertura top. Então, como são produtos similares, assim, Vult, Dylos. São produtos muito parecidos, né? Do ramo, eu acho que essa aqui ficou deixando muito a desejar, tá? Além de ela mudar muito o tom. Quando você aplica, ela oxida. Então, não dá. Essa aqui também ficou reprovada pra mim. Quarto item do nosso Odiados do Ano, gente. É um produto que, pra mim, assim... Eu tentei usar ele diversas vezes esse ano. Mas ele não se adapta ao meu tipo de pele. Que é o Lágrima de Unicórnio, da Cat Make. O primeiro que eles lançaram, que é esse amarelinho, né? A gente teve um boom dessas lágrimas, né? Tiveram várias aí lançadas durante o ano. Muitas marcas fizeram esse tipo de produto. Que é em conta-gotas, tá? E por que eu não gosto desse aqui? Ele é um óleo, né? Ele é um olhinho. A minha pele, ela é oleosa. Então, usar um óleo na minha pele. Tem que ser um óleo que a minha pele consiga aderir. Que consiga segurar, sabe? Esse aqui, ele fica totalmente aparente na minha base. Ajuda a não segurar nada, sabe? A minha base. Então, quando eu usei isso aqui pela primeira vez. Eu já não gostei. Eu tentei algumas outras vezes. Mas é um produto que no meu tipo de pele não se dá. Então, pra mim, além dele estar reprovado. Porque não se dá pro meu tipo de pele. Eu, particularmente, acho que ele fica muito pesado. Na maquiagem. Até pra quem tem uma pele seca. Até por conta desse glitter que contém na fórmula. Que fica presente na pele. Mesmo você não chacoalhando ele todo. Ainda assim, vem glitter. Enfim. Sei que a Cat Make lançou um outro. Não testei. Mas a gente tem outros no mercado. Pelo mesmo preço. Que dão um efeito melhor que esse aqui. Então, eu realmente reprovo esse produto pro meu tipo de pele. Pra quem tem pele oleosa. Fica longe. Porque não dá, não. O quinto item, gente. São essas sombras da Playboy. Essas sombras unitárias. Recentemente, eu fiz um vídeo testando produtos baratinhos, né? E eu testei essas sombras aqui. Tanto que, no vídeo, eu tive que entrar com a Letícia da edição. Quem assistiu o vídeo. Também vou deixar linkado aqui pra quem não assistiu. Mas quem assistiu o vídeo viu que durante o vídeo, enquanto eu testava o produto, eu gostei do produto. Eu fiz apenas breves ressalvas, assim. Mas que eram coisas muito pequenas e que o produto era legal. Só que após a gravação do vídeo, gente. Eu ia pra um almoço. Eu fui pra esse almoço. Quando eu retornei, que eu fui tirar a maquiagem. A minha pele dos olhos, ela tava vermelhinha, como se tivesse sido queimada, sabe? Estava vermelha, ficou coçando até o dia seguinte. E o produto, assim, que depois... Eu testei depois, no dia, eu testei cola de glitter. Eu testei esse produto depois, sabe? Do vídeo, outros dias. Testei e gostei. O problema, realmente, então, foi a sombra da Playboy. E, inclusive, na parte de baixo dos meus olhos, que eu só tinha usado a sombra da Playboy, também aconteceu a mesma coisa. E ficou coçando. Então, meio que me deu uma alergia. Eu reprovei o produto. É um produto que eu não vou usar mais por conta disso, né? Eu acho que me dando alergia é um pouco complicado. Nada perto dos meus olhos que me dê alergia. Ou perto do meu rosto que me dê alergia. Eu acho que vale a pena. E como a Playboy... Sempre tem muita gente falando bem, né? Dessas sombras soltas. Eu esperava também muito mais. Eu nunca achei que isso fosse acontecer. Mas aconteceu. Então, eu realmente reprovo. E eu não indico esses produtinhos. Até porque, também, se você juntar o preço das 5, você compra uma paleta melhor. Então, eu não gostei. Não indico por isso. Por ter me dado alergia. Se você não conferiu o vídeo, confere lá que você vai ver o que aconteceu. Sexto produto reprovado, meus amores, é um corretivo. É o Daisy, da Daisley. Né? Daisley. Acho que é isso. Light Skin Corretivo Líquido, da Rino D. Esse produtinho aqui está reprovado pra mim. Inclusive, eu acho que eu já tinha falado dele pra vocês. Por quê, gente? Primeiro, que o aplicador machuca. O aplicador machuca. Pelo menos o meu, ele veio com alguma coisinha que, quando eu passo, dá uma arranhada no meu rosto. E segundo, que ele seca. Tipo assim, você aplicou. Acabei de aplicar aqui, tá? Vou pegar a minha esponja e vou espalhar. Pronto, o corretivo já secou e você não consegue mais espalhar. É uma bosta, eu não vou mentir. Aí, eu já escutei algum... Quando eu falo desse corretivo, eu já escutei algumas coisas do tipo. Ah, mas é só você aplicar e passar ele e já sair esfumando. Gente, um corretivo que faz isso, ele é ruim. Por quê? Porque tem outros corretivos no mercado que não fazem isso, entendeu? Que te entregam uma boa cobertura pelo mesmo preço. Eu sempre falo isso, que você tem que comparar também. Não adianta você falar, ah, mas esse aqui é muito bom porque ele tem uma cor legal. Gente, tem vários no mercado que tem uma cor legal, que tem uma cobertura bacana e que espalha. Esse daqui, ele seca e não te deixa espalhar. Além de eu ter percebido que ele não tem essa cobertura toda, tá? Então, ele mancha e não te dá uma cobertura. E eu, particularmente, a gente gosta de aplicar o corretivo, ir lá na parte do senhor, pegar a minha esponjinha, espalhando ele todo, esfumando ele. Não dá pra aplicar um negócio que eu não consigo esfumar, que eu não consigo espalhar. Então, eu acho que a gente também tem que ser um pouco criterioso algumas vezes, quando se trata de produto de pele, pra te dar um acabamento melhor. O preço dele é praticamente o preço do corretivo da Natura. Então, tipo, vale muito mais a pena você comprar o da Natura, por exemplo, entendeu? O corretivo da Avon também não seca, assim, tão feio quanto esse aqui, que não te deixa esfumar, não te deixa fazer nada. Então, pra mim, ele tá reprovado. Até porque vai dificultar você na hora de fazer a maquiagem. Próximo produto reprovado, amores, é uma máscara de cílios também. E essa aqui é da Zanf. O nome dela é Real Definition Máscara de Cílios Preta HD. Essa é a embalagem azulzinha, tá? Inclusive, tem uma embalagem bonita, ela tem um aplicador bonito, mas não é um aplicador funcional. Por que eu tô falando isso, né? Ah, é um aplicador funcional. Gente, ele é um aplicador muito gordinho, tá? Eu tenho cílios muito ralinho, muito pequeno. Já contei isso pra vocês diversas vezes. E eu comprei ela com uma expectativa. Ela contém óleo de argã e vitamina E. Então, eu falei, tipo, ah, vou cuidar dos meus cílios enquanto, né, eu tô usando ela. Só que o que acontece, gente? Ela tem uma coisa muito legal que ela não fica seca. O produto dentro da embalagem não fica seco com tanta facilidade. Então, você tem uma máscara aí que vai durar um tempão. Só que ela também não dá efeito nenhum nos cílios. Tipo, tu aplica, tu aplica, tu aplica de novo e nada, entendeu? Nada. Nada, nada. Então, tipo, não, né? Pra comprar uma máscara de cílio que não te dá efeito nenhum, parece que você tá usando aquela em color, é melhor você não comprar. Se você é um pouquinho mais antigo, você vai lembrar que antigamente tinha muitas máscaras pretas que só pintavam o seu cílio, sabe? Não te dava volume, não te dava definição, não te dava alongamento, não te dava nada. Prometia, mas não te dava. Era só pra pintar mesmo os seus cílios. E é o que eu sinto com essa daqui. Além desse aplicador ser muito gordinho e sempre, sempre que eu tentei passar, e aí eu passo a primeira. Aí eu vou lá tentar passar a segunda. Eu vou tentar passar a terceira. Quando você vai passando, ela demora a secar. Então começa a cagar tudo, fica tudo horroroso. Então tá reprovado por causa disso. E se você gosta desse produto, me conta, porque de repente, pode ter sido que a minha veio ruim, mas sei lá, ela não seca direito, ela demora muito a secar, mancha tudo e não dá efeito nenhum nos cílios. Sério. Último produto do Odiados do ano, amores, é o Bronzer Cream da Playboy. Esse bronzer eu recebi de uma lojinha. E o que eu achei, né, gente? Eu tentei usar esse produto já algumas vezes. Eu tentei misturar ele na base, mas eu não gosto do efeito que ele dá. Eu já tentei passar ele esfumando, fazendo um bronzeado, mas eu também não gosto do efeito que ele dá. Por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês. Ele é um bronzer, mas pra mim, sinceramente, ele serviria no máximo pra desfilar na escola de samba que deu aplicando no corpo. Uma parada assim, porque olhem a cor dele. Você tá vendo que esse negócio é dourado, né? Você tá vendo que o negócio é douradão. Gente, quem é que consegue botar isso aqui como bronzer? Não sei. Eu consigo, no máximo, esfumando bem, usar ele como iluminador, porque ele tem esse brilho dourado presente o tempo todo. Eu não conheço nenhum bronzer que seja dourado, 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 dourado. Quando eu aplico misturando com a base, a minha base sempre oxida. Quando eu tento esfumar ele por cima, ele vira glitter. Ele fica exatamente... Eu não sei se vocês vão conseguir pegar essa imagem aqui de baixo, que é só brilho. Tá vendo aqui, ó? Só brilho. E um brilho amarelado. Não fica bronzeado. Ele fica dourado. Ele fica brilhante. Então, eu acho que ele não entrega a proposta de ser um bronzer. Já tentei usar bronzer cremoso. Eu gosto. Não é o meu tipo favorito. Eu prefiro em pó. Mas o cremoso eu consigo super. Esse aqui, que é tipo creme, eu não consigo usar, gente. Porque, sério, isso aqui não é bronzer. Isso aqui é quase um iluminado. Vocês estão vendo que chega até a refletir? Ele ficaria lindo como um iluminador. Mas não como um bronzer. Então, de repente, até na pele, sabe assim? Você aplicando no corpo. Uma coisa, talvez, fique uma parada um pouco melhor. Além do, porém, que se você deixa secar muito tempo para esfumar, entra na mesma questão do corretivo da Renaudet. Ele começa a sair, ele começa a grudar, a manchar. Você estrega a maquiagem toda tentando usar ele e não fica bonito, entendeu? Então, eu realmente não indico. Acho que a gente tem outros produtos que são realmente bronzers no mercado. Esse aqui, para mim, ele não é um bronzer. Ele é um iluminador dourado. No máximo, alguma coisa corporal. Porque nem para o rosto eu acho que ele fica bonito. Porque eu acho que ele fica muito... Enfim, acho que não combina com nada, entendeu? E foram esses, meus amores, os produtos odiados desse ano. Todos esses produtos aqui estão super reprovados para mim. Eu não indicaria para ninguém. Eu não compraria de novo. Eu acho que não atendem à necessidade de quem compra eles. Então, são produtos realmente reprovados. Como vocês viram aí, não são tantos comparados a tantos produtos que eu testo durante o ano. Porque tem produtos que eu acho que, assim, de repente não ficam bons para mim. Mas eu indicaria, de repente, para um outro tipo de pele, uma outra proposta. Esses aqui eu não indicaria mesmo. Então, por isso, eles estão na categoria de odiados do ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tem algum produto desses aqui que você gosta muito. Ou que para você eles fizeram toda a diferença. Comenta aqui para mim que eu quero saber. Em breve nós traremos também o favorito do ano. Fica ligado no canal, tá bom? Então, se inscreve aqui se você é novo por aqui. Para você saber também quais foram aqueles produtos que eu amei e que eu vou levar para a vida, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.